Música Olá meus amigos bartenders, eu Mário Amado, hoje estou em um cenário um pouco diferente estou no mercadinho da bartender store, é um mercadinho que roda em alguns cursos aqui para os alunos poderem fazer suas comprinhas e suas novas criações, suas novas receitas então quero passar um pouquinho dessa vivência para os alunos aqui com você meu amigo bartender dentro desse mercadinho, hoje eu tenho um mercadinho bem brasileiro falando ainda mais dessa brasilidade da cachaça, das nossas frutas tropicais então nada pode faltar como a nossa famosa caipirinha caipirinha, um dos 7 frutas mais consumidos do Bulldog então vamos hoje para a nossa receita de caipirinhas eu vou utilizar a nossa busca vida, que é uma cachaça já com mel e limão uma cachaça já adoscada e vai fazer uma combinação muito interessante com a carambola e com alecrim então quem tiver em casa, busca vida, bem gelada, carambola e alecrim vamos lá? eu vou utilizar então a nossa cachaça busca vida, uma cachaça artesanal quem já tiver em casa é legal consumir ela gelada num shot ou nas misturas de caipirinha para quem quiser também existe um segredo da busca vida que você abre o rótulo e conhece aqui a história da bebida também alguns coquetéis com busca vida, é bem legal e bem bacana, bem interessante também está em alta esse tipo de cachaça que já vem pronta com limão e mel tem outras marcas também, mas é bem interessante vocês experimentarem todos os tipos de cachaça que a gente tinha no nosso mercadinho também, beleza? pessoal, a receita é bem simples, eu vou precisar de uma coquetelera de Boston vou precisar de uma carambola vou cortar essa carambola em algumas fatias, tirando essas estrelas mesmo dela mais ou menos aí, três fatias de carambola já é o suficiente para a gente preparar uma caipirinha com busca vida vou precisar de duas colheres de bar de açúcar para quem utiliza o Story Poor, lembre-se dos nossos vídeos uma colher de bar equivale a dois segundos no Story Poor então, vou soltar bem o meu açúcar mil e um e mil e dois dois segundos já é o suficiente se o açúcar estiver correndo bem agora, mais um passo, macerar no caso da carambola, vocês podem realmente triturar isso a ideia é formar uma polpa, um suco dessa minha carambola pode macerar bem prontinho, após vocês terem macerado a carambola, eu vou completar com gelo sempre bastante gelo na minha coqueteleira lembre-se que quanto mais gelo no copo, menor é o desgelo e na ideia da busca vida, a gente tem que deixar a caipirinha bem gelada vou precisar de um dosador e colocar 50 ml, que é o nosso padrão de caipirinha 50 ml de cachaça vou colocar um ramo de alecrim no meu ramo de alecrim, eu vou pegar um pedaço bem pequeno desse alecrim para colocar aqui dentro, para bater junto a minha caipirinha o alecrim ele solta o sabor muito fácil e o aroma também então como no final eu já vou fazer uma decoração bem especial com alecrim eu coloquei só um pouquinho no copo vou fechar, dar um tapa seco e vou bater o meu coquetel sentiu a coqueteleira gelar? bateu vigorosamente, o coquetel está pronto vocês podem abrir, sempre tirem a tampa da Minitin eu tenho aqui o meu copo córneis vou utilizar esse modelo de copo para servir sempre virem para você, para não cair para o cliente ver que fica já uma caipirinha bem bonita, bem bacana para finalizar, eu já tenho aqui um gelo triturado que eu já ensinei aí vocês como fazer não tem problema se cair na minha bancada eu quero decorar meu copo vou utilizar um ramo de alecrim para minha decoração como guarnição e por que não uma fatia bem fina da minha carambola vou fazer uma estrela bem fina, bem clean um corte em uma das bandas prontinho vocês podem colocar um canudo para acompanhar e está pronta essa belezura que é a nossa caipirinha de carambola alecrim e busca vida confere aí como ficou esse nosso drink e aí pessoal, gostaram dessa maravilhosa caipirinha? então fiquem com essa receita aqui é o nosso estúdio de custos para que vocês possam observar o preço da busca vida o preço também que nós gastamos na carambola nessa porção de carambola que foi utilizada aqui no nosso copo o preço do gelo tanto do gelo que eu triturei como do gelo que está no copo para constituir o drink o ramo de alecrim o canudo enfim a gente tem que colocar um bom estúdio de custos aí para ter uma média legal para vocês não terem prejuízo na hora de vender esse drink ou na hora de servir em festas open bar e assim por diante vocês terem um bom cálculo legal? fiquem aí então com os nossos vídeos do YouTube muito obrigado para toda essa galera que está curtindo os vídeos sempre venho a agradecer e você que tem uma receita especial de caipirinha comenta aí no vídeo qual que é a bebida base que você usa qual que é a fruta qual que é a mistura exótica que os seus amigos adoram e que você está louco para fazer nos eventos legal? um grande abraço pessoal muito obrigado e até a próxima tchau tchau